3, 2, 1, testando o vídeo para o Forcine 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 É o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual Associação de Escolas de Cinema do Brasil 31 associadas agora Todas as regiões De Belém a Pelotas Um ano bem difícil Um Brasil extremamente difícil E o Fórum faz 20 anos Forcine 20 anos Passou rápido, hein? Agora tem a Covid-19 Forcine 20 Covid-19, Forcine 20 Não deixa de ser interessante a gente comemorar os 20 anos do Forcine No meio da pandemia do Covid-19 A gente estava cheio de expectativa para esse ano Estávamos organizando três congressos regionais E um congresso nacional no Rio de Janeiro Na UFRJ Nosso foco aqui deve ser a comemoração dos 20 anos do Forcine E sua importância com o ensino de cinema e audiovisual no Brasil E também os desafios que a entidade tem pela frente Que não são poucos A pandemia do Covid-19 coincide com o temerário e imprevisível governo Bolsonaro Que absolutamente não valoriza a cultura Ninguém sabe em que condições vão estar nossas instituições Os cursos de cinema As políticas públicas de fomento ao audiovisual Quando essa conjuntura trágica finalmente terminar A gente pensar hoje o momento sombrio e conflituado que o país está vivendo O Forcine ganha ainda uma importância maior Nesse minidoc, rápido, institucional, feito para a TV Falamos um pouco disso O setor audiovisual é uma das atividades econômicas que mais cresce em todo o mundo E somente com uma formação sólida e atenta às transformações do mercado Que nós vamos conseguir construir uma indústria forte no nosso país Como pensar um audiovisual forte num país Se não há uma organização do setor de formação profissional Em todos os níveis, técnico, superior e alta especialização Então esse foi um passo importante A criação do Forcine O nascimento do Forcine começou no Congresso Brasileiro de Cinema em 2000 Depois, um grupo de trabalho ligado à Socine Se dedicou ao tema da formação Finalmente, em dezembro do último ano do milênio Houve um primeiro seminário na USP Que, ao final, deliberou pela criação do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual A Forcine, no meu ponto de vista, nasceu, por assim dizer Das entranhas da Socine A partir de discussões, de debates, de apresentações Há vidas nos encontros da Socine E direcionados a um espaço muito importante E é um espaço que tem as suas especificidades Que é o ensino de cinema e audiovisual Éramos, então, 14 cursos, escolas de cinema Não éramos tantos quanto somos hoje E, naquele momento, resolvemos criar este fórum Que nos representasse Que nos representasse como conjunto Isso porque tinha sido reorganizado o CBC Congresso Brasileiro de Cinema A classe cinematográfica decidiu se reorganizar Se unir em torno do Congresso Brasileiro de Cinema Para discutir questões vinculadas à área E fazer parte do debate sobre políticas públicas Para o cinema e audiovisual E esse encontro do Forcine me proporcionou Uma experiência muito significativa Ao tomar contato com a abrangência Das questões relacionadas ao ensino E a formação na nossa área E, sobretudo, pude conhecer professores De diversas escolas de cinema e audiovisual Que estavam ali compartilhando a sua vivência E a sua experiência conosco Eu tive o privilégio de fazer parte Dos primeiros momentos eu vi o Forcine nascer Eu conheci a Maria Dora Mourão E alguns professores que já vinham Organizando as escolas em alguns encontros No final dos anos 90, início dos anos 2000 E eu tive a possibilidade de, junto com a Dora Estar no Terceiro Congresso Brasileiro de Cinema Em Porto Alegre nos anos 2000 E lá ficou claro para todo mundo O que para nós era muito claro Da necessidade do ensino de cinema De se organizar, de ter um ensino de cinema de qualidade E que isso, sem dúvida, era uma demanda Para uma política nacional de cinema Que estava sendo, de certa forma, gestada ali Eu era o representante do curso de cinema Da Universidade Gama Filho Curso, então, dirigido pelo Rui Guerra E que, hoje em dia, não existe mais Éramos poucos Hoje somos muitos Me lembrei, nesse dia da fundação Que reencontrei Lá, na USP Alguns colegas que haviam sido alunos Como eu fora Do curso de cinema da UF Alunos de Nelson Pereira dos Santos E reencontrei também Alguns professores Que ainda eram professores Do curso de cinema Tinha várias questões Que requeriam uma Uma entidade, né Que congregasse os Os cursos de cinema As escolas de cinema E uma delas era A dispersão, né As escolas e os cursos Elas Estavam dispersas Estavam dispersas Uns estavam na comunicação Outros estavam em artes E faltava uma unidade, né Uma identidade Um propósito Um intercâmbio Foi conquista O trabalho do Fórum Na aprovação das diretrizes nacionais Para os cursos de cinema e audiovisual Com esse nome E dialogando com diversos setores O Cine organizou um movimento importante Que chegou ao Ministério da Educação E gerou a criação de um grupo de trabalho Formado por representantes De vários cursos De várias universidades E que discutiram E ofereceram Uma proposta De diretrizes curriculares Específicas Para os cursos de cinema e audiovisual Deixando livres De uma obrigatoriedade De funcionarem somente Como cursos de comunicação social O MEC Instituiu um grupo de trabalho Liderado pelo Forcine Havia alguns representantes do MEC Fazendo parte do grupo Mas a maioria Eram professores Colegas Que vinham de escolas Filhadas ao Forcine Trabalhamos arduamente Num projeto Estudamos Bastante A situação brasileira Inclusive De outros países E chegamos A proposta De diretrizes O que foi Bastante interessante É que a proposta Foi integralmente Aprovada Sem Nenhuma Modificação Isso para nós Foi um trunfo Muito grande Porque demonstrou A propriedade Daquilo que estávamos fazendo E que fizemos Agora Nesse ano São 16 congressos realizados Em todas as regiões do Brasil Momentos Que aquecem a alma De quem gosta de ensinar E aprender Encontros Debates Parcerias Conexões Amizades Esperança Alento Vida Mudanças Os congressos Haviam sido paralisados Por vários motivos E nesse momento A gente ainda tinha Pleno apoio Da SAVE Secretaria do Audiovisual Do Ministério da Cultura Então Nós resolvemos A diretoria Retomar os congressos Que haviam sido paralisados Há dois anos E fizemos ainda O último congresso Com apoio Da SAVE Na Universidade Federal Fluminense Daí em diante Mesmo sem o apoio Foi o último congresso Com apoio institucional Os congressos Nunca mais deixaram De ser realizados Então o perfil Das escolas Também vem mudando E A atuação profissional Dos formados Se ampliou E muito Para além Simplesmente Do campo Da realização É lugar comum Nós encontrarmos Ex-alunos Organizando mostras Cinematográficas Organizando cineclubes Organizando oficinas De vídeo Atuando em escolas Com ensino Fundamental Então você passa A ter um outro Perfil profissional E as escolas Precisam estar Antenadas Com essa Com essa nova Característica do mercado Para que a gente possa Não só Reorganizar currículos E Criar oportunidades De atuação profissional Para os alunos Para os egressos Mas dialogar Com o mercado Na perspectiva Que a gente Forma os alunos Para poderem desenvolver As suas ações profissionais Nesse mercado Em constante Mudança Quer dizer A escola Proibindo que o mundo Real Entre E trabalhar Com a vida Real Com os alunos Então a gente Tem esse projeto Educador Projeto de formação Em arte e tecnologia Com educadores Para os educadores Currículo básico Currículo comum Incorporam Linguagens artísticas E tecnológicas Na sua forma de ensinar Com prazer Com experimentação O desafio da educação Formal brasileiro É gigantesco E a gente acha Que pode contribuir Por isso O Unicamp É uma universidade Que se construiu De cima para baixo Digamos Então Fez 50 anos Deu curso de cinema Meados dos anos 90 Então já com a ideia De não ser exatamente Um curso de cinema Se nós tivéssemos Que fazer um curso Que curso nós faríamos Para a gente E temos Também Uma prática grande Na realização cinematográfica Os alunos participam Da produção Desde o primeiro ano Até o quarto ano É um curso de quatro anos E tem muita temática Tem temáticas super originais É uma região Que tem Tudo é diferente A música é diferente A comida é diferente E ele está com 10 anos E agora Assim Recentemente Na verdade A gente teve a criação De um outro curso Nessa área audiovisual Também Começou nesse ano O primeiro vestibular Que é o curso de animação Vindo de várias partes do país E a gente está dentro Do centro de artes Da federal Um prédio novo A gente acabou de mudar No ano passado Por uma questão De proximidade geográfica Vamos dizer assim Nas favelas da zona sul do Rio Pavão, Pavãozinho O chapéu Mangueira Que é do Leme E o Santa Márcia Em Botafogo O projeto criado em 2011 Para fazer integração E fortalecer o meu consumo Olá, boa noite Bom, muito obrigado a todos por estar aqui Antes que nada Les Ateliers Hoagán Agradecemos por Cine Fórum Brasileiro De ensino de ensino e audiovisual E era necessário E era necessário dar o apoio A essas escolas Não deixá-las sozinhas No Pará No sul Em Foz do Iguaçu Que elas tivessem Uma interlocução Mesmo que Uma vez por ano Mas que elas soubessem Que elas poderiam contar Com o apoio do Forcini E dos seus colegas Que já tinham Uma história Bastante longa E o que ele oportunizou De crescimento Para os cursos de cinema Da Universidade Da Federal de Pelotas Que é onde eu sou professor E O cinema de animação E o cinema audiovisual O quanto ele permitiu Que o projeto pedagógico Dos cursos E O desenvolvimento pedagógico Não só na prática mesmo Fosse Aperfeiçoado Melhorado Enquanto ele permitiu Que a UFPL Entrasse em conexão Em contato Com outras instituições Que tem as mesmas Dificuldades Que tem os mesmos problemas Ou que são Um pouquinho diferentes Mas também Passam por problemas parecidos Então é um fórum Absolutamente encantador Assim Em ponto de vista institucional Em 2017 Tivemos o prazer De sediar o congresso Do Forcini Na Unila Um curso jovem De cinema De uma universidade Do Reuni Numa região Que não é central No eixo produtivo Do audiovisual brasileiro A oportunidade De levar as discussões Do ensino de cinema Para a nossa Instituição E para a nossa região Foi muito rica Até hoje Os estudantes Guardam essa marca O Forcini Na sua itinerância Pelos diversos Ambientes produtivos Do audiovisual No Brasil E entendendo A sua diversidade É fundamental Para pensar Cada recanto E cada forma De se fazer E pensar cinema Eu participei Do congresso Forcini Que aconteceu Na minha universidade Em 2017 Era meu primeiro ano De graduação E no meu segundo semestre Eu tive a oportunidade De participar do congresso Como voluntária E como ouvinte Foi extremamente Foi extremamente válido Para mim Participar Porque eu tinha acabado De ingressar Então eu não tinha Muito conhecimento Sobre o ensino de cinema Sobre uma matriz Curricular consolidada As importâncias disso E poder ouvir E poder ouvir As experiências Os relatos Os debates Durante o dia Do congresso Agregou muito conhecimento Para mim E foi muito válido Em 2020 O Forcini Completa 20 anos De atividade E nesse mesmo ano Eu completo 15 anos De docência Então o fórum Fez parte Do meu desenvolvimento Como professor Eu tive a grata Oportunidade De representar A PUC Do Rio Grande do Sul Desde o início Da minha trajetória Na universidade Em vários congressos Eu tive o prazer De contribuir Em várias diretorias Do fórum também Então pessoalmente O Forcini Ele me ajudou A entender O contexto Do ensino do audiovisual No Brasil Fora do Brasil Ele ajudou A iluminar A grande relação Entre as universidades E instituições E o quanto Que o trabalho Que a gente Realiza hoje Tem a ver Com o histórico Do trabalho Das universidades Brasileiras Já há décadas Envolvida Com esse compromisso Foi no Forcini De 2012 Que eu O Afonso Cláudio Figueiredo E o Fernando Salles A gente teve A primeira conversa Sobre a possível Criação De um mestrado Profissional Na ECO UFRJ E foi daí Que nasceu O que hoje É o programa De pós-graduação Em mídias criativas É uma história Profissional Que está indo Para o seu primeiro Quadriênio Quatro anos De existência Projeto muito feliz Formou já Trinta mestres E tem outros tantos Em andamento Então Eu sou muito grata Ao Forcini Porque Me deu essa lembrança Tão querida E essa oportunidade De sonhar Lançar esse sonho Para o universo Ver ele realizado Dá para ver Que não haveria Forcini Sem o protagonismo Das mulheres Elas Principalmente Fundaram E mantiveram A entidade Forcini também Voltou a se identificar O tema Da presença Da mulher No setor audiovisual Na programação Do maior mercado Da América Latina No Rio to Si No ano de 2019 Que refletindo Uma tendência Mundial Da indústria criativa Incorporou debates E ações Sobre igualdade De gênero E raça Em suas práticas O Forcini Viu-se também Comprometido Com a necessidade De fortalecimento Dessa pauta E elencou Como ação prioritária Levantamento De dados De forma Elaborar O documento Diretrizes Para a implementação De políticas Para a diversidade Nas escolas De cinema E audiovisual brasileiras O Fórum O Fórum É um lugar propício Para continuar Inspirando Reunindo Orientando E discutindo Todas as propostas De formação Que existem De todas as regiões Do Brasil De todos os tamanhos Para múltiplos Engajamentos Com diversos Interesses Durações E caminhos E caminhos É um lugar De encontro De muitas Muitas E muitas Conexões De entidades E parceiros É uma instituição Que está a serviço Da democracia brasileira Em tudo Que diz respeito A formação No audiovisual Quando a gente Chega hoje 2020 Nesses 20 anos Do Forcine Onde a gente Tem algo Em torno De 100 Escolas De cinema Centros De formação Pelo país É que a gente Vê O que foi A construção A consolidação De uma área Dessa área E a importância Dela Para essa atividade Para a área Para a atividade Do audiovisual No país Vida longa Para os que já passaram Para quem está aí E para muitos Muitos E muitos Que virão depois Então meus parabéns Para a Forcine Pelos Seus 20 anos E que tenha Vida longa Eu quero então Desejar Vida longa Ao Forcine Que venham Os próximos 20 anos Vida longa Ao Forcine E aí Tchau, tchau Tchau, tchau